Galera, é o seguinte, eu tenho roteiros e imagens pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Duas redes sociais do X, uma que se chama Cupcake Malvado e a outra que se chama FNAF Scott Games, vazaram imagens e roteiros da produção do filme de Five Nights at Freddy's 2. Isso mesmo, galera. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar analisando para poder ver essas imagens e os roteiros, o que podem indicar o que possa acontecer no filme de Five Nights at Freddy's 2, tá, gente? E supondo, é claro, teorias, beleza? Então, eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e sem relações, let's go! Bom, galera, já voltamos aqui e como vocês podem ver aqui, já estou aqui nas imagens para a gente poder analisar aqui, no caso, as fotos que foram vazadas na rede social do Cupcake Malvado e também do FNAF Scott Games, tá, gente? Bom, como vocês podem ver aqui, essa é a primeira imagem, tá, gente? Que foram vazadas nessas duas redes sociais lá no X, tá, gente? Que, no caso, são as mesmas imagens que eu vou estar mostrando aqui que estão nessas duas redes sociais, só que tem uma diferença, uma diferença, né, no caso, entre uma e a outra, tá? Que uma é BR, que se chama Cupcake Malvado, e a outra que, no caso, é uma conta oficial mesmo gringa, tá, gente? Mas o qual o diferente elas têm, né? No caso, o que elas podem ser anomais, né? O que tem diferente aí, né? No caso, eu já vou explicar aqui para vocês, beleza? Mas, enfim, essa aqui é a primeira imagem, tá, gente? Que mostra já aqui, também, a máscara já do Bonnie, né? No caso, a cabeça aqui já do Bonnie, tá, gente? No Toy Bonnie, né? No caso, que já está meio que começando a pintar, meio que colocando as fitas aqui, eu não sei muito bem. Mas é que é mostrando como que seria aqui já a máscara, né? No caso, a cabeça aqui do Toy Bonnie em si, tá, gente? Que já foi, é... Já feito, no caso, a modelagem, entre outras coisas. Que realmente está bem sensacional aqui, toda a parte mecânica, né? No caso, então, realmente foi bem daorinha. A segunda foto aqui, tá, gente? Mostra aqui, também, no caso, como que seria a cabeça aqui. Que eu suponho que a cabeça seja, também, do Wittred Bonnie, tá, gente? No caso, e aqui meio que tem uns olhos, né? Meio que simulando a cabeça de uma pessoa, sabe? Eu não sei como que isso vai dar algum contexto, né? No filme, mas, enfim, aqui já mostra a cabeça, já, do Wittred Bonnie, beleza? E aqui, já na terceira foto, já mostra aqui, também, a Mango, né? No caso, que ainda está feito, fazendo, né? No caso, a modelagem e tudo, né? No caso. E depois, a foto da Mango, tem essa aqui, também, no caso, que já mostra do Wittred, tá, gente? Que já está aqui, né? No caso, a parte aqui, para poder colocar os olhos, com a cara aqui, no caso, toda a preta. Que ainda vou pintar por cima, é claro, porque eles estão sem nenhuma tinta, sabe? A próxima foto, aqui, também, mostra as peças aqui, né? No caso, que essa aqui, no fundo, eu acredito que seja do Foxy. Essas aqui, eu já não sei muito bem, não consigo dizer aqui para vocês. Mas, aqui, no fundo, já mostra que é do Foxy, do Wittred Foxy, beleza? Mas, enfim, aqui já mostra, também, já, em si, como que seria, né? No caso, a parte quebrada dele e tal. Realmente, bem daorinha, né? Várias ferramentas aqui. Bem louco, né? Gostei bastante. A outra aqui, já mostra, já, da Toy Chica, né, gente? Que, no caso, já tem aqui, né? No caso, é a máscara dela, né? No caso, a cabeça dela aqui. Ela vai ter, já, duas partes, né? Uma, que ela vai tirar a boca e a outra, que vai ficar com a boca já, sabe? Então, realmente, aqui, já mostra, eu acho que ela, meio sem a boca, sabe? Não sei muito bem. Isso aqui, só é a parte da modelagem, né, mano? Quero ver como que vai ser pronto, né? No caso, né? Enfim, aqui, mostra, também, algumas peças. Que, aqui, eu não sei o que é isso, exatamente, né? Não consigo dizer pra vocês, né? No caso. Mas, enfim. A próxima aqui, no caso, mostra um endoesqueleto, parece, né? Eu acho que é um endoesqueleto de alguma coisa. Aqui, eu também não sei. Mas, máscaras aqui de animais, né? No caso, eu acho que não é nada a ver. Uma pessoa ali, no fundo, trabalhando, né? No caso. Enfim, isso aqui, eu já não sei o que eu posso dizer pra vocês, tá, gente? E a próxima imagem, já mostra aqui, também, gente. Uma pessoa aqui com um cuda de Notre Dame, fazendo aqui, no caso, as orelhas, né? No caso, que deve ser, eu acho que, do Toy Bonnie. Eu acho, eu não sei se é do Toy Bonnie, tá, gente? Eu acho que é do Toy Bonnie. Eu acho que é, pelas orelhas, tudo. Enfim, a pessoa tá fazendo alguma coisa aqui, tá, gente? Eu não sei muito bem. E a última imagem, que já mostra aqui, no caso, que são os olhos aqui do Toy Bonnie, tá, gente? Que, realmente, eu acho que são do Toy Bonnie, tá? Vamos voltar pra primeira imagem aqui, ó. Os olhos verdes aqui, tudo, né? No caso. E aqui, já pra última imagem, mostra aqui, realmente, que deve ser os olhos, também, do Toy Bonnie. Como vocês podem ver aqui, antes de serem colocados na máscara dele, né? No caso, a cabeça, já, do Toy Bonnie, em si, tá, gente? E tem um papel aqui no canto, feito algumas anotações, tudo e tal. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês os roteiros vazados, lá na rede social do FNAF Scott Games, beleza? Então, bora mostrar pra vocês aqui, agora, os roteiros vazados da produção do FNAF 2, o filme, tá, gente? Então, bora lá. Bom, gente, já voltamos aqui. E, como vocês podem ver, já estou aqui na tela dos roteiros vazados, beleza? Bom, os roteiros aqui, que estão tudo em inglês, tá, gente? Foram vazados lá no FNAF Scott Games, mas tem um roteiro que foi trazido pelo Cupcake Malvado, que também é uma outra rede social que eu acabo de falar aqui pra vocês, beleza? Mas, pera aí. É, aqui mostra também, no caso, o roteiro aqui, né? Que vocês podem ver que está tudo em inglês e eu não consigo traduzir pra vocês, tá? Mas vocês podem pausar o meu vídeo e quiserem traduzir, depois vocês respondem lá nos comentários o que significa cada roteiro aí, né? De cada fala. Mas aqui já mostra a Vanessa, a Toy Chica, que parece que está se comunicando em código, não sei muito bem, né? No caso. E também aqui, na próxima página, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse número da página aqui é 25, tá, gente? Então, decorem, tá? Decorem. E aqui já mostra bem, aqui na página 18 aqui, mostra o General Evelyn, Nelson, né? No caso, as falas, parece, né? Não sei muito bem. Aí depois eu vou lá, mostra uma outra página aqui, no caso, a página de número 58, que já mostra o Mike, o Mike também está no filme. É claro, a Abby, no caso, a Vanessa, que tem já um diálogo entre os três, tá, gente? E depois eu vou lá e mostra aqui na próxima página de número 4 aqui, mostrando mais sobre a abandonada Fred Fazbeck, mais ou menos isso. A Gema, a Dary, não sei quem são essas pessoas, né? No caso, se são as crianças, eu não sei muito bem. E agora, a próxima imagem aqui, que no caso, gente, como vocês podem ver, era a imagem que foram vazadas lá do roteiro, tá, gente? No caso aqui, ó. Esse roteiro aqui da página 25, ele está traduzido, e vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui, quem traduziu foi a rede social Cupcake Malvado, beleza? Vamos estar lendo aqui junto comigo, beleza, gente? Então, bora lá. Bom, ela olha confusa para a Toy Chica, e Toy Chica põe lentamente a sua mão sobre a cabeça de Abby. Então, assim, a Toy Chica já encosta na Abby, né, no caso, como vocês podem perceber aqui na frase. E aí, depois aqui, ó, interno, Fred faz uma repetição original, sala de armazenamento ao mesmo tempo, né? No caso, o set das gravações, né? Vanessa olha para o monitor com a respiração pesada. Ah, então a Vanessa olha nas câmeras, né, vendo que a Chica está com a Abby, né, no caso. Aí, depois eu mostro aqui, ó, na tela. A mão de Toy Chica acaricia a cabeça de Abby, e a cabeça de Toy Chica se vira lentamente em direção à câmera. Para a Vanessa, né? Então, a gente pode ver já no monitor, assim, uma das cenas, já nas gravações, onde a Vanessa olha nas gravações, né, no caso, nas imagens, né, das câmeras do FNAF, né, na pizzaria, né, no caso. Mostrando já a Abby com a Toy Chica, a Toy Chica já acariciando, né, no caso, dando carinho na Abby, né, no caso. E a Abby, e a Abby não. A Vanessa fica assustada. Aí, depois falou aqui, ó. É, Vanessa sente um apento intenso. Ela chora dolorosamente, tá, gente? Aí, aqui, ó. Vanessa. Ok, ok, por favor, só não machuque, né, falando, né, no caso. Acho que tem um microfone aí, tava falando pra Toy Chica, né, no caso. Aí, ó. O apento some e Vanessa observa a Toy Chica olhar de volta para o computador. Vanessa. 4AD7X. Não entendi muito bem. Aqui, ó. Toy Chica retransmite o código de Vanessa, que eu acho que eles falam em código, né, no caso. Nessa parte eu não entendi muito bem, mas parece que eles estão falando em código, sabe? Enfim. Aí, depois, logo em seguida, né, mostra aqui, ó. A Abby o completa e olha para cima. Então, a Abby olha para cima, para a Toy Chica, né, no caso, e fala. E agora? E a Toy Chica responde. Aperte Enter. Apertou a tecla Enter, né, no caso, não sei, em algum botão. E aí, vai lá. O dedo de Abby balança sob a tecla Enter. Ela olha novamente para o dramaturge, para uma aprovação, né, no caso, para uma aprovação, tá, gente? Aí, depois, logo em seguida, aparece aqui, ó. Toy Chica assina a cena e Abby aperta, né, no caso. Aí, vai lá. Clique. Tem um som do clique. Ela aperta, né, no caso, a Abby aperta em algum botão, em alguma coisa. Aí, depois, os olhos de Toy Chica brilham, né, no caso. E aí, tem a última frase da Toy Chica mostrando aqui, ó. Você conseguiu, Abby. Nós estamos livres. Então, realmente, galera, é o que podemos já ver aqui, né, no caso, nesse roteiro. O que podemos já saber até então, tá, gente? Que, no caso, mano, realmente é isso mesmo, né? Que eu acho que vai ter uma das falas aí, né, uma das cenas que eu já imagino. Que é quando a Vanessa entra na sala de segurança, ou já está. E nas câmeras, vai lá e mostra a Abby junto com a Toy Chica. E a Toy Chica acariciando a Abby, né, no caso. Aí, depois, mostra instruções para poder apertar uma tecla Enter, né, no caso. Algum botão, um botão, alguma coisa. Aí, na Vanessa, entra a Vanessa e a Toy Chica estão conversando em códigos, parece. Eu não entendi muito bem nessa parte. Aí, vai lá. A Abby aperta, né, no botão. Olha pra cima, né, no caso. Falou com a Toy Chica falando aqui, ah, e agora? Aí, depois, vai lá, hein, né? Aí, sim, acontece a parte que ela aperta em algum botão, né? Em alguma coisa. Aí, vai lá. E tem essa última frase mesmo da Toy Chica falando que agora estamos livres, né, no caso. Então, realmente, vai ter uma cena bem daorinha quando eles vão ser, acho que, libertados, né, mano? Libertados das almas que estão presas nos animatrônicos. Eu achei isso bem daoria, tá, gente? Eu realmente achei muito bom, né? Que as almas agora podem descansar em paz, não é mesmo? Realmente foi bem daora, no caso. Mas ela falou aqui, ó. Nós estamos livres, né? Não se estou só a Toy Chica. Eu acho que também citou outros animatrônicos também que estão juntos e que também estão do bem, né, no caso. Então, realmente, foi bem daorinha. Bom, é o que podemos já mostrar aqui, tá, gente? Que é o que podemos já analisar aqui das imagens que estão em produções, fazendo modelagem das partes dos animatrônicos. Que estão quase pitando, aparentemente. No caso, do Toymon, do Entreadivread e tal, né? Mas, enfim, galera. Essa foi a minha análise e também supondo aqui o que realmente possa acontecer também no filme do FNAF 2, tá, gente? Então, realmente, essa foi a minha análise aqui das imagens. E também mostrando aqui e falando o que poderia acontecer nas cenas aqui desses roteiros. Na base dos roteiros que foram vazados aqui. Um deles que foram traduzidos, beleza? Então, essa foi a minha análise completa. Bom, gente. Esse foi o vídeo pra realmente que vocês tenham gostado, galera. Essa foi a minha análise completa aqui das imagens e roteiros vazados aí do Five Nights ato Fredris 2. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, eu gostei demais analisar essas imagens. Mostrando aqui pra vocês também os roteiros, tá, gente? Que eu consegui até então descobrir, né? Que foram vazados aqui das filmagens, né? No caso, do filme de FNAF 2, tá, gente? E é claro, né, gente? Se tiver mais vazamentos, se tiver mais coisas aí, né? No caso, se tiver mais lançamentos aí, vazamentos sobre mais traduções do roteiro ou algo do tipo. É com certeza que eu faça um outro vídeo e eu posto aqui pra vocês falando mais a respeito sobre isso, tá, gente? Mas até então é o que já sabemos até sobre isso, né? Até então é o que já sabemos disso já do FNAF 2 ou filme, tá, gente? Das imagens e dos roteiros vazados, beleza? Mas enfim, galera, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sino e a notificação se você possa aprender nenhum conteúdo que você tá postando aqui no canal no YouTube. Eu posto vídeos de segunda, terça, quinta e sexta às 17 horas e 45 minutos. E eu faço lives também de quartas, sábados e domingos às 3 horas da tarde, beleza? De toda a pena esse dia, essa semana e os horários que você não vai se arrepender. E também, gente, compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai ser ajudando demais a mim e principalmente pelo futuro canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo e principalmente nesse vazamento aqui das imagens também, né? No caso das fotos, dos roteiros. Se você tem mais alguma coisa pra falar, por favor, comenta aí embaixo, beleza? E também, gente, no link na descrição, vai estar mais notificado, canal se faz isso, meu servidor de Discord e todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente, já falei tudo e a gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais, falou e até a próxima. Beijo e vem cá. E fui e falou e nóis. E aí 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 E aí